Fala galera, aqui quem fala é o Whatsi, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Bedrock Squad E beleza galera, olha só como tá diferente do último episódio Eu não sei se a casa do Draco já tava pronta no último episódio, mas nesse tá aí, tá muito bonita E olha só essas coisas mano, essa farm de experiência aqui que nós temos Nós temos essa pracinha aqui que a Muffin fez, que ficou muito bonita Nós temos a nova casa do Vitor, que ele já reformou e olha só, tá muito, muito, muito show de bola também Isso aqui eu acho que acabou sendo mostrado no último episódio, mas é um novo portal Eu achei lindo demais, eu não sei se o outro ainda tá funcionando ali Temos esse guindage aqui, eu tô mostrando coisa que eu não sei nem se foi por lá Talvez tenha sido no mesmo dia Bom, e eu acho que agora tem que parar de ficar mostrando as coisas dos outros e começar a fazer as nossas E o que acontece? No último episódio, quando a gente foi lá matar o dragão Vocês lembram que eu estava começando a fazer uma passagem aqui E essa passagem eu pretendo fazer um calabouço pra gente poder fazer as nossas coisas mágicas As poções e encantamentos, essas coisas Só que eu quero que essa passagem seja escondida porque eu tenho muita coisa pra fazer lá dentro ainda Então eu fiz basicamente um labirinto aqui nessa parte Esse labirinto não tá pronto ainda na verdade, eu só tava fazendo os testes aqui com terra E aqui ó, tá aberto ainda E eu cavei todo esse espaço aqui pra que a gente possa pegar o nosso labirinto e completar nisso aqui tudo Ou seja, vai ficar um labirinto muito difícil de se fazer E na verdade eu quero aumentar ele ainda dependendo do que eu quiser fazer aqui embaixo A minha ideia era chegar na base de todo mundo E ter uma passagem secreta pra ir pra base de todo mundo Só que se eles fossem fazer qualquer coisa subterrânea na casa deles, eles iam descobrir Então eu vou pensar numa ideia melhor e eu vou fazer aqui Só que eu quero que o nosso calabouço seja escondido E eu vou esconder ele em algum lugar desse labirinto Não necessariamente lá no final, mas talvez tenha que passar pelo final pra ir pra esse lugar Eu não sei, eu vou fazer o labirinto ainda pra saber como é que vai ficar Só que vai ter uma passagem secreta que só eu vou saber chegar, né De qualquer forma, eu fiz essa picareta aqui pra gente ter essas pedras Pra gente poder conseguir fazer essas pedras Eu tô até esquentando algumas aqui porque eu fui muito inteligente E eu, ó, eu tô guardando as pedras aqui Eu fui muito inteligente e mesmo depois de ter feito essa picareta com toque suave Eu quebrei com essa picareta aqui que é de fortuna Então vocês podem ver que a gente tá com bastante pedregulho Não é tanto assim, eu já botei alguns lá no funil E eu acabei perdendo alguns desse aqui também Mas não importa muito, a gente pode esquentar aquilo dali e fazer o labirinto tranquilamente E eu tava pensando em pegar, usar o mesmo material que a gente vê por aqui Eu acho que vai ficar um pouco feio Essa que é a questão Então, eu pensei em fazer o tradicional também Que o tradicional é basicamente o... A maioria das pessoas que fazem labirintos fazem dessa forma Que é com folha de carvalho Ou não, folha de qualquer coisa, né Mas vamos pegar aqui, ó, uma dessas tos... Tos... É o quê? Tosquiadeiras Vamos pegar essas tosquiadeiras E a gente vai fazer... Eu vou, na verdade, substituir as terras por isso aqui Pra gente ver se vai dar pra enxergar lá do outro lado Bom, beleza Eu vejo aqui que tem como enxergar um pouco lá do outro lado Só que não tem como... Ah, eu acho que dá pra fazer algumas coisas Acho que dá pra usar isso aqui mesmo Acho que vai ficar mais bonito se eu fizer dessa forma Mas... Pode ser que isso entregue um pouco o mistério Mas, de qualquer forma, eu vou tentar fazer um labirinto muito difícil Pra que as pessoas não consigam perceber a partir dessas coisas aqui É... 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 Realmente eu tô pensando... Eu tô tendo uma ideia de fazer um labirinto gigantesco mesmo De qualquer forma, a gente vai ter que pegar essas folhas aqui E... Bom, folhas de carvalho escuro Eu não sei se é a melhor opção Até porque eu acho que a gente não tem tantas mudas de carvalho escuro Eu acho que a gente só tem essa uma aqui, na verdade Então eu vou pegar essas mudas de pinheiro E a gente vai fazer com árvore de pinheiro É... Acho que vai ser isso Pelo menos acho que a folha de pinheiro é mais escura E pode atrapalhar um pouquinho mais Bom, então a gente vai pegar todas essas tosquiadeiras aqui E vamos pra um campo aberto pra gente poder fazer essas mudas de pinheiras aqui E eu tenho que pegar osso também, né? Beleza? Osso e bora lá Beleza, galera? Talvez eu tenha exagerado um pouquinho na quantidade de folhas que eu peguei Mas acho que não vai faltar, pelo menos Então eu vou voltar pra lá e a gente começa o nosso labirinto Bom, beleza, galera Eu olhando aqui, eu coloquei essas folhas de pinheiro aqui E... Cara, tipo assim Eu sei que elas eram as mais fáceis de conseguir Mas... Pô, mano, olha a diferença, velho Eu acho que a folha de pinheiro é muito feia comparada a essa aqui Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar as outras folhas Não vou usar a folha de pinheiro, não Porque... Sei lá Eu achei que poderia ficar bonito Mas a verdade é que não tem comparação, mano Essas folhas aqui são mais bonitas E, se eu não me engano, essas folhas também Ó, eu vou pegar de folha de carvalho normal E a gente vai comparar A gente vê qual que vai ser melhor pra usar Bom, beleza Vamos fazer a comparação aqui Essa aqui é a folha de pinheiro Ela é bem feinha E vocês podem ver que ela é muito transparente, mano Agora que eu... Olhando assim eu percebi Ela é muito, muito transparente Eu não sei se do lado de outra ela fica Vamos até... Então, vamos fazer um teste aqui Vamos ver Do lado de outra folha, será que ela fica muito transparente? É... Eu acho que comparado às outras Eu acho que essa aqui deve ser mais transparente Enfim Aqui nós temos três folhas que eu já tinha aqui Essa aqui é de acássia Essa aqui é de carvalho escura E essa aqui é de carvalho Eu acho que a de carvalho... Que a de acássia, no caso Ela é mais bonita das três Só que ela é mais transparente também Ela é talvez tão transparente quanto essa aqui E então, a gente fica entre a de carvalho escuro e a de carvalho E eu acho que não tem quase nenhuma diferença, mano Não tem quase nenhuma diferença Só que a de carvalho escuro é mais difícil de se conseguir que a de carvalho Então, eu vou até... Eu vou até, tipo assim Vamos colocar uma do lado da outra E a gente pega esse carvalho escuro que a gente já tem Vamos colocar aqui, ó E olha só, dá pra colocar junto com a de carvalho É igual, mano É praticamente igual Então, a gente pode juntar essas aqui E como o carvalho não é um problema aqui A gente vai conseguir pegar todas essas folhas aqui Então, vamos fazer de carvalho mesmo Bom, beleza Peguei uma quantidade aqui de folha de carvalho E agora sim, eu acho que dá pra começar a fazer o nosso labirinto Então, bora lá Time Lapse E agora sim, eu acho que dá pra começar a fazer o nosso labirinto A CIDADE NO BRASIL Ok galera, tô de volta aqui, a gente já fez o nosso labirinto e olha só como é que tá. Aqui não dá pra ver nada, mas ele tá bem, bem confuso até. E você pode ter percebido aí que a Muffin me ajudou um pouco, eu ainda não completei aqui, ainda falta um pouco de folhas. Mas a Muffin me ajudou um pouco e aí vocês devem estar pensando, ah, isso vai facilitar pra ela. E na verdade não, não vai facilitar porque o objetivo desse labirinto não é chegar lá no final. E eu vou explicar eles pra você daqui a pouco, vou explicar o objetivo. De qualquer forma, eu fiz essa parte aqui embaixo, porque eu como quero mostrar o que vai acontecer aqui no labirinto, eu vou quebrar todo esse chão aqui e eu vou colocar vidro em todo esse lugar aqui. E aí eu pretendo colocar todos os participantes pra competirem ao mesmo tempo. Então todos vão partir daqui e vão andar pelo labirinto e a gente vai tá vendo tudo daqui de baixo. Eu acho que vai ficar muito legal, vai ficar muito confuso também. E eu já vou deixar claro que em algum dos lugares desses labirintos vão ter chaves e essas chaves vão servir pra abrir outros lugares do labirinto. Então a mesma pessoa que abriu as chaves, elas podem não ganhar. É simplesmente pra deixar mais competitivo e um pouco mais revoltante pra quem conseguir achar todas as chaves. E talvez não conseguir achar o lugar onde vai ter o prêmio. E eu decidi que eu vou fazer um prêmio pra quem ganhar o labirinto e que eu não vou fazer o calabouço por enquanto. Eu pretendo fazer isso mais tarde, mas não por enquanto. Só que agora o que acontece? Eu tô achando meio feio. Meio feio é isso aqui, ó. Se vocês perceberem, eu vou mostrar aqui um lugar. Eu vou cortar e já vou mostrar o lugar. Ó, esse lugar aqui, por exemplo, ele tá na caverna. E eu quero deixar essas paredes assim, dessa forma, com terra e pedra, pra que saibam que tão dentro da montanha. É isso. Só que em volta aqui, talvez eu queira mudar. Eu acho que eu vou querer mudar as paredes. Não sei, acho que pra ficar um pouquinho mais bonito e tal. E provavelmente eu vou colocar aqui embaixo também, só pra gente poder ficar num lugar mais bonito. Porém que eu tô pensando em colocar Diorito. E Diorito é uma coisa complicada pra eu ter pra esse lugar todo aqui. Eu vou ter que ir atrás bastante de Diorito pra isso. E eu vou ter que ir atrás das areias pra poder fazer o vidro que eu vou colocar aqui. Então, vamos nessa. Diorito. 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 Cobres. Eu acho que agora tá combinando bem Mais com aquela madeira lá. Mas aí me digam Vocês. Eu pedi pra vocês me darem opinião De como fica melhor. Se é aquele laranja Ou esse verde. Na minha opinião O verde tá mais bonito. Mas me digam aí o que vocês Acham. Agora eu vou mostrar pra vocês Como ficou o labirinto lá embaixo Depois de todas as mudanças. Bom, como vocês Podem perceber, eu troquei as Paredes. Ó, tá um pouco escuro aqui. Mas não tem Problema porque o chão, ele não Vai nascer monstro e nisso aqui também Não vai nascer monstro. Então aqui não tem problema Tá escuro. Mas eu troquei as paredes por esse de Eurito. Eu acho que ficou melhor do que aquela Pedra e terra. E olha só como Ficou aqui embaixo, mano. Ó, olha só. Se liga que dá pra Ver exatamente onde eles vão Tá passando quando eles estiverem andando aqui Ó, eu até esqueci de trocar essa terra aqui Ó, mas depois eu vou trocar. É, e eu vou conseguir Ver exatamente onde eles estão passando quando a gente vai passando Aqui no labirinto. Eu ainda tenho que fazer As passagens pro... É, pra esses lugares escondidos aqui Pra eu poder enxergar onde eles estão fazendo Até porque eu vou ter que fazer um lugar Pra eles vencerem, né? E eu vou também Fazer algum sistema pra ter uma passagem Escondida em algum desses lugares E que vai levar a vitória. Bom, só que Isso eu não posso fazer em vídeo porque eu sei que tem Participantes que assistem meu canal e Eles não podem ver o que vai Acontecer por aqui. E infelizmente vocês Só vão ver isso também no próximo Episódio quando eles estiverem participando E eu vou ainda mostrar qual vai ser O prêmio. E podem acreditar, é coisa Muito boa. Bom, então é isso galera Se vocês gostaram do vídeo, por favor, cliquem no gostei Se inscrevam no canal e até a próxima. Falouuuu Falouuuu Falouu